Da revista Batalha Espiritual, que é a revista número 4 do Discipulado, hoje é a primeira lição, Satanás. Vamos ler esse versículo aqui, Efésios 2, 1 a 2. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos a desobediência. Efésios 2, 1 a 2. Então já é claro porque eu usei esse versículo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos a desobediência. Então está falando de Satanás, do diabo. Enfim, o nome que a gente vai dar para ele, são vários. O nome que as pessoas usam para falar de Satanás são vários. Nós logo vamos ver que existem ainda vários outros. E aqui na próxima página tem ali, necessariamente ler os seguintes textos, Isaías 14, 12 a 15. Então eu vou fazer isso, eu vou ler esses textos aqui. Porque principalmente esse texto de Ezequiel 28, 1, vai nos ajudar bem bastante a entender sobre Satanás. Vou ler aqui, Isaías 14, 12 a 15. Isaías 14, 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isso, foi até aqui o versículo 15. Então dá para ver que está falando de Satanás. Ezequiel 28. Ezequiel. Ezequiel 28, de 11 a 19. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Então, esse aqui foi mais um texto e agora eu vou ler aqui Apocalipse 12, 3 a 4. Apocalipse 12, 3 a 4. E viu-se outro sinal no céu e eis que era um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as cabeças sete diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando-a à luz lhe tragasse o filho. Então, esses textos que eu li agora, que são, não é normal que eu fico lendo textos longos durante a lição, mas para a gente entender Satanás, era muito necessário ler esses textos aqui. E tem o texto de Mateus 4, 1 a 11, que também é um texto um tanto longo, mas que é bem mais conhecido, a tentação de Jesus, onde é que Satanás veio lá depois de 40 dias que Jesus estava jejuando, veio Satanás tentar Jesus e tal. Então, é uma história bem mais conhecida, então não precisamos ler. Só esses textos aqui de Isaías, Ezequiel, Apocalipse, que falam sobre Satanás de um modo mais assim, indireto, falando ali, por exemplo, o rei de tiro, o príncipe de tiro, depois fala do rei de tiro, Então, a gente lendo com atenção, percebe que está se referindo não ao rei de tiro, mas sim ao ser que está por trás do rei de tiro, que é Satanás. E até pelas coisas que são faladas ali, dá para ver que não pode se referir ao rei de tiro, que fala lá da perfeição e tudo isso e tal, e coisas que é impossível que se aplique a um ser humano. Então, dá para ver que não está se referindo a um ser humano, está se referindo a um outro ser espiritual. Dá para ver que está se referindo a Satanás, querubim, ungido e tal. E aí a gente pode, nesses mesmos textos, aprender muita coisa, ter muitas, muitas informações sobre Satanás, quem ele era, o que ele fazia, o que ele trabalhava. Nesses textos aí, você pode ler outra hora de novo esses textos, principalmente Ezequiel 28, 11 e 19, que fala que ele estava num jardim com as pedras preciosas, no meio das pedras preciosas, preciosas e tendo lá os seus instrumentos musicais. Bem interessante esse detalhe. Satanás. Por que falar sobre Satanás? Quer dizer, tem alguns que vão ficar bem contentes e dizem... Muito legal falar sobre Satanás. Ótimo, maravilha, né? Muito interessante, né? Aí para essas pessoas dizem assim... Não, não, não. Mais interessante é Jesus do que Satanás, né? É, tem pessoas que estão mais preocupadas com os inimigos de Jesus do que com Jesus, né? Ok, está errado, né? Agora, o outro lado, o outro extremo também está errado. De dizer, não, sobre Satanás eu não quero saber nada, não me interessa. Esqueça, né? Esqueça, né? Satanás, né? Não quero nem ouvir esse nome. Não devemos pensar desse jeito também, porque ele é o nosso maior inimigo. E a gente precisa conhecer o jeito dele trabalhar. Precisamos conhecer as armas dele. Precisamos conhecer os truques dele. Precisamos conhecer um monte de coisas sobre ele. Tanta coisa, né? Tanta coisa. Então, a primeira coisa que precisamos conhecer está ali. O título grande, o título... Satanás é uma pessoa. Satanás é uma pessoa. Então, essa palavra, de novo, confunde. Já falei várias vezes sobre isso, mas só retocando, né? Pessoas não tem que ser necessariamente seres humanos. Todos os seres humanos são pessoas, mas nem todas as pessoas são seres humanos. Quer dizer, né? Por exemplo, Deus é uma pessoa, mas não é um ser humano. Os anjos são pessoas, mas não são seres humanos. Então, né? Todos os seres humanos são pessoas, mas nem todas as pessoas são seres humanos. E assim também Satanás é uma pessoa. Por que que eu falo pessoa? Um ser pessoal. Um ser pessoal. Quer dizer, um ser que pensa, um ser que sente, um ser que planeja, um ser que raciocina, um ser que se comunica, que fala, mesmo que a gente não escute a voz dele audível, mas enfim, que fala, que ouve, que pensa, que vê e assim por diante. É importante destacar isso, que ele é uma pessoa, que ele não é uma influência impessoal. Tem muitas pessoas que pensam assim, que Satanás é uma influência, que ele é uma força negativa. É muito errado. É antibíblico. Porque a Bíblia mostra que ele é um ser pessoal, quer dizer, ele pensa, ele planeja. Quer dizer, uma força impessoal, uma influência negativa, não tem sentimentos, não tem pensamentos, não raciocina e assim por diante. Então, por isso é claro, por tudo que a gente vai ver aqui sobre Satanás, que ele é uma pessoa. Ele é um ser pessoal. Ele é um ser muito mal, que existe, um ser. Claro que quando a gente pensa num ser pessoal, pensa num ser com cabeça, tronco e membros, braços e pernas. É, um anjo caído, ele é mais ou menos por aí. Quer dizer, cabeça, tronco, braços, pernas, mas aí tem as asas. E aí também tem que ver que é um ser muito maior. Não é mais ou menos do mesmo tamanho que nós, só que muito, muito maior. Os querubins. Querubins, a gente vai ver que espécie de seres eram esses. Ele é um anjo caído. Então, esses textos aí, Ezequiel 28, Isaías 14, mostram isso, que Satanás é um anjo caído. Quer dizer, que se rebelou contra Deus. Que estava lá, em volta de Deus, na adoração, mas não está mais. Não está mais naquela situação. Não está mais como o líder da adoração em volta do trono de Deus, que era a situação dele. Então, porque se rebelou. E lá em Apocalipse 12, 3 a 4, fala sobre isso. Que arrastou atrás de si um terço das estrelas do céu. Então, em muitos lugares na Bíblia, a gente vê que a palavra estrela é sinônimo de anjo. Em muitos lugares. Como lá em Jó, por exemplo. Quando Deus pergunta para Jó, onde tu estabas? Quando as estrelas louvavam. Ele está falando o quê? Dos anjos. Então, estrelas é sinônimo de anjo. Então, Satanás arrastou atrás de si um terço dos anjos. Próximo ponto. Ele não é onisciente nem onipresente. E nem pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Claro. Se não é onipresente, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, tem muitas pessoas que acham que o diabo é como se fosse um deus ao contrário. Um deus negativo. Então, tem aquele símbolo Yin-Yang. Que tem lá uma parte branca, uma parte preta. Querendo dizer assim. Existe a força positiva e existe a força negativa. Existe a força boa, existe a força má. Que estão lutando uma contra a outra. Então, tem pessoas cristãs que também acham assim. Quer dizer, antigamente, quando eu era criança, eu mais ou menos achava isso. Existe Deus, que é bom, e o diabo, que é o mal. E estão lá brigando para ver quem ganha. Só que não é isso. Absolutamente não. Deus é todo poderoso. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. E Satanás é um zero do lado de Deus. Então, a gente pensava, mas espera aí. Se Satanás é um zero, por que Deus não pega e destrói Satanás? A resposta é, claro, Deus tem planos. Deus permite Satanás agir para testar as pessoas, para ver se a fé das pessoas é verdadeira e assim por diante. Então, até mesmo Satanás acaba sendo usado por Deus de alguma maneira. Ele acaba sendo útil para Deus de alguma maneira. É engraçado, mas é assim. Quer dizer que Satanás acaba sendo útil para Deus. Deus poderia, num instante, destruir Satanás. Poderia, mas Ele, ao mesmo tempo, não pode. É como a gente viu que tem coisas que Deus não pode fazer. Ou seja, Deus não pode agir contra si mesmo. Ele não pode fazer coisas que Ele odeia. Deus não pode, por exemplo, odiar. Deus não pode praticar injustiça, praticar o pecado. São coisas que Deus não pode. Por isso Deus também não pode destruir Satanás, porque Deus só vai destruir Satanás quando Satanás for julgado. Porque se destruir alguém, castigar alguém sem julgar aquela pessoa, seria uma injustiça. Então, Deus não pode fazer injustiça. Então, por isso Deus só vai destruir Satanás quando julgar a Satanás. Quando chegar o momento do juízo final. Aí Deus vai julgar e daí vai castigar. Então, por isso também é mais um motivo por que Deus não pega e destrói Satanás. Voltando ao assunto. Então, Satanás não é onisciente nem onipresente. Quer dizer, Satanás não está no mundo inteiro ao mesmo tempo, como Deus. Não. Deus está em todos os lugares. Deus está aqui. Deus está onde você está. Deus está em todos os países. Deus está ao lado de todas as pessoas. Assim é Deus. Satanás não. Satanás está só num lugar, sei lá onde, e aí tem os demônios que ficam levando para ele as informações, contando as fofocas, vamos dizer assim. É uma situação totalmente diferente. Ponto número 3. O governo dele sobre este mundo é passageiro. Deus colocou Adão e Eva como administradores deste mundo. Então, muitos pensam por que Satanás tem poder. Porque é muito estranho aquela palavra que Satanás fala para Jesus lá em Mateus 4. Se tu te ajoelhares, se me adorares, tudo te darei, porque tudo me foi dado. Aí, muitos pensam, não, mas isso não pode estar certo. Quer dizer, tudo foi dado a Satanás. Quando que foi dado a Satanás? Então, se a gente vai estudando a Bíblia, vai vendo que tudo foi dado a Satanás por Adão e Eva. Deixa eu tentar explicar isso usando uma comparação. É como se um chefe de uma empresa contrata dois administradores, digamos assim. Ah, vocês vão administrar essa empresa. Só que esses dois administradores, eles contratam um assessor. E esse assessor, ele começa a dar conselhos totalmente errados para esses dois administradores, vamos dizer assim. Então, foi isso que Adão e Eva fizeram. Eles convidaram Satanás para ser assessor deles. Eles deram a brecha e deixaram Satanás assessorar a vida deles. Ou seja, a vida de todos os seres humanos. Então, Satanás, ele tem direito de assessorar as pessoas. Quer dizer, o poder dele de fazer coisas ruins no mundo é bastante limitado. Mas ele tem poder na mente das pessoas. Quer dizer, de sugerir coisas para as pessoas. Ou quando ele toma posse das pessoas, pessoas possessas por demônios. Aí é uma situação específica. Mas geralmente o diabo faz o quê? Ele sugere, ele assessora, ele dá aquela assessoria para as pessoas. Faça assim, faça assado. Quer dizer, ele fala na cabeça das pessoas e as pessoas fazem o que o diabo quer. Então, aí que acontece tudo de mal que existe. Os crimes, assassinatos, corrupção, roubos, violência, estupros e tudo que acontece. Porque as pessoas vão atrás, seguem o que o diabo coloca na cabeça deles. Então, o diabo foi convidado por Adão e Eva para ser um assessor da humanidade. Então, por isso que o diabo pôde dizer isso para Jesus. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares, porque tudo me foi entregue. Então, ele estava falando uma verdade. Nessa hora ele estava falando uma coisa certa. Então, Satanás tem bastante poder neste mundo. Eu digo bastante, mas tenho que tomar cuidado com essa palavra bastante. Quer dizer, Satanás tem lá várias coisas que ele pode fazer. Vamos ver mais tarde. Outro ponto. Satanás tem acesso ao céu. Jó 1 e 2. Livro de Jó, Satanás, entrando lá na presença de Deus e Deus perguntando, Viste, meu servo, Jó e tal. Então, até nos tempos de hoje, Satanás tem um certo acesso a Deus. Ele é o acusador. Ele está lá acusando. Olha, olha só o que o fulano fez, o que o Beltrano fez e tal. O acusador. Essa é uma das coisas que nós temos que entender e esse papel que ele tem para a gente conseguir cair fora desse raio de ação dele, de nos acusar. Como que a gente vai fazer isso? Vamos ver depois. E o ponto número 5, a sua ação é limitada por Deus. Como a gente vê lá no livro de Jó, que Deus deu uma certa permissão. Você pode tocar nos bens dele. Então, Satanás foi lá e tirou os bens. Os animais, enfim, casas e assim por diante. Aí depois Satanás disse, não, mas ele ainda tem muita coisa. Ele tem isso, tem aquilo, tem a saúde e tal. Então, pode tocar na saúde dele. Então, Deus foi permitindo e o diabo foi fazendo. Então, ele não pôde fazer se Deus não tivesse permitido. Então, temos que ver que o diabo, Deus está controlando o que o diabo faz. Então, muita coisa errada que acontece no mundo, ok, o diabo faz, mas porque Deus está permitindo também. Então, a gente logo pensa que tudo que está acontecendo é o diabo que faz. Mas é que Deus, muitas vezes, tem os seus planos na vida da gente. Acontecem coisas desagradáveis, muitas vezes. E aí, muitos já começam a falar, ah, o diabo que está fazendo isso e tal. É, com certeza o diabo está lá te acusando diante de Deus. Mas para quê? Para depois a gente sair como vitorioso. Como o Jó, que no final, Deus permitiu, o diabo provasse a ele, no final, ele saiu como vitorioso. Saiu com mais do que ele tinha antes. Então, se Deus permite acontecer alguma coisa na vida da gente, é porque Deus quer, no final, a gente sair vitorioso. A gente ter mais força, mais bênçãos, uma posição espiritual superior do que a gente tinha antes. Próximo ponto. Como foi criada e quais eram as suas tarefas no início? Então, Gênesis 1.1. Tem um versículo interessante, né? Gênesis 1.1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Alguém, uma vez, quando leu esse versículo, disse... Aqui tem um erro gramatical, no alemão. Am Anfang auf Gott, die Himmel und die Erde. Aí alguém falou... Himmel é masculino, né? E die é feminino, né? Mas eu disse... Não, não. Die é plural. Die Himmel quer dizer os céus. Os céus e a terra. Segundo a Coríntios 12.2, fala que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Então, se tem o terceiro, tem o segundo e tem o primeiro. Então, qual é que é esse primeiro, o segundo e o terceiro? O terceiro é onde Deus está, a presença de Deus, o trono de Deus. O primeiro é o que a gente chama de atmosfera, o ar. E o segundo é onde vivem os seres espirituais, ao redor do mundo. Esse é o segundo céu. E é ali que o diabo mora. E os anjos, os demônios e tal. É o segundo céu. Em Gênesis 1.1, ainda não existiam plantas e animais. O Jardim do Édi, nesse tempo, era um paraíso mineral de pedras preciosas. Ezequiel 28.13 e seguintes. Ele fala de um monte de pedras preciosas que existiam. Então, eu vou dizer assim... Pode ser que eu esteja falando uma coisa errada, mas no tanto que eu entendo, existia antes, antes de Gênesis 1, já existia um mundo. Já existia esse mesmo planeta que a gente está. Só que ele foi todo destruído. Porque está escrito lá no versículo 2 ou 3 que diz E a terra era sem forma e vazia. Ou seja, era uma confusão total. Tohu vabohu significa a confusão total, a destruição total. O caos. Mas são coisas que não batem. Porque se diz, Deus criou tudo. Deus criou tudo. E era tudo uma bagunça. Então, não bate. Por quê? Porque Deus não ia criar uma bagunça. Não ia criar uma bagunça. Tem um senhor que eu assisto os vídeos dele no YouTube. Ele fala, né? O carro... A ordem certa não é que o carro vai da loja para a fábrica e da fábrica para as fábricas de peças e assim por diante. Não. É o contrário. Vem das peças, das fábricas de peças. Ele é montado e daí ele vai para a loja e daí ele vai para a mão do cliente. Essa é a ordem certa. Ou seja, ele é construído. Ele é construído perfeito. Para ser entregue perfeito. Então, Deus criou tudo perfeito, mas houve uma destruição. Houve uma destruição entre o versículo 1 e o versículo 2. Vamos dizer assim. Aconteceu alguma coisa. E essa coisa não está descrita ali em Gênesis 1, mas está em, ou pelo menos um pouquinho daquilo, está em Ezequiel 28, que eu chamaria assim o Éden mineral, porque fala lá do Jardim do Éden. Então, não escreva isso aqui num livro que eu vou te dizer, mas que o Jardim do Éden, onde Adão e Eva estavam vivendo, é possível que antes, na criação anterior, esse jardim foi um jardim de joias preciosas, onde que Satanás vivia louvando a Deus. Porque fala sobre isso em Ezequiel, o Éden e as pedras preciosas e tal. E lá tinha lá também os instrumentos musicais. Pífaros e não sei mais o quê. Instrumentos musicais. Quer dizer, louvava Deus com instrumentos musicais. Então, essa rebelião de Satanás, onde ele arrastou um terço dos anjos atrás de si, deve ter acontecido naquela época, antes de Deus ter criado o Jardim do Éden aqui na Terra. Essa rebelião, e foi nessa rebelião que tudo foi destruído, tudo virou um caos, quer dizer, onde que Satanás foi lançado na Terra, foi lançado na Terra. Quer dizer, os cientistas falam de um grande meteoro que caiu na Terra e destruiu todos os dinossauros, né? Então, pode ser que foi isso, Satanás foi lançado na Terra. E esse impacto gerou uma nuvem de poeira tão grande que cobriu a Terra inteira por muito tempo e matou todos os dinossauros, né? Tudo são, vamos dizer assim, teorias que têm coisas bíblicas por trás, mas são coisas interessantes, mas não é para a gente ficar louco pesquisando isso. Isso é mais uma curiosidade, uma nota de roda a pé, uma explicação. O próximo subtítulo, criação de Lúcifer. Até agora eu falei só de Satanás, agora eu vou falar de Lúcifer. Qual a diferença de Satanás e Lúcifer? Nenhuma, só a palavra. Então, numa Bíblia antiga chamada Vulgata, usa a palavra Lúcifer em Isaías 14, 12. Que Lúcifer significa isso, portador de luz. E, então, para facilitar um pouquinho, para ficar menos feio, falar assim que Satanás louvava a Deus no paraíso, no meio das pedras preciosas, fica um pouco feio, esquisito, porque a gente pensa em Satanás um ser horrível e tal, né? Talvez fique um pouquinho menos feio a gente falar de Lúcifer. Lúcifer, ou seja, chamar aquele ser antes da queda dele, antes do pecado dele, chamar com um nome diferente. O mesmo ser, mas com dois nomes. Chamar de Lúcifer, na época que ele era um anjo de luz, que ele era um querubim e tal, chamar de Lúcifer para ficar mais bonito e depois que ele pecou chamar de Satanás. Mas dá para fazer assim para não ser tão feio. Em Apocalipse 5, 11, lemos que existem mais de 100 milhões de anjos, né? Porque fala dezenas de milhares vezes dezenas de milhares. Então, 10 mil vezes 10 mil são 100 milhões. Então, pode ser que existe muito mais do que 100 milhões, mas só para a gente ter uma ideia, né? Quantos anjos Satanás levou atrás de si? Quer dizer, ele deve ter levado, então, aí no mínimo uns 50 milhões de anjos atrás de si nessa rebelião. E a Bíblia relata diversos tipos de anjos, querubim, serafins, anjos normais, arcanjos. E, então, Satanás era um querubim, seria o anjo mais glorioso, mais bonito, mais forte, mais incrível de todos. Porque também ele era o líder da adoração de Deus, quer dizer, ele tinha a posição mais importante, quer dizer, do lado de Deus ele era o mais importante. E talvez, né, por isso também acabou que ele, a coisa subiu a cabeça dele. Pessoa, puxa, pensa bem, eu, né, aqui sou o líder daqueles que estão diante do trono de Deus, né, o que que me falta para eu mesmo estar no trono de Deus, né? Quer dizer, ele quis subir no trono de Deus, né? Então, dá para entender até, né, entender assim, até também por que ele conseguiu levar tantos atrás de si, porque ele tinha uma posição tão importante no reino de Deus naquela época. Aqui uma explicaçãozinha sobre, né, Ezequiel 28, que fala sobre o príncipe de Tiro, do versículo 1 ao 10. E a partir do versículo 11, ele chama rei de Tiro e fala certas coisas que não se encaixam com pessoas humanas, como, por exemplo, tu eras o selo da medida cheio de sabedoria e perfeito em formosura, perfeito eras, querubim ungido para cobrir. Então, para ver que não se refere a uma pessoa, mas sim a um outro ser, e a gente vê que é Lúcifer. A expressão querubim protetor relata a sua tarefa de proteger a glória de Deus em seu trono e dirigir o louvor dos anjos. Como é a aparência de querubins? Em português a gente tem esse problema que as pessoas no vocabulário comum do povo, a palavra querubim se refere àqueles anjinhos, àqueles bebezinhos lá que enfeitam pinturas sacras da igreja católica. Então as pessoas chamam aqueles bebezinhos com asinhas de querubins, mas é bem errado. que Ezequiel viu os quatro seres viventes, Ezequiel 1, 4 a 28, que rodeavam o trono de Deus. E para ele eram querubins. Então esses seres viventes que estavam em volta do trono de Deus eram algo tremendo, algo impressionante, algo incrível, algo extremamente assustador, forte. E esses seres é que são os querubins, imensos, com um monte de asas. Por que chama ele de querubim ungido? Toda pessoa ungida é uma pessoa consagrada para um ministério. Na Bíblia sempre foi assim, os profetas, os reis, eles eram ungidos, dava a eles uma autoridade, dava para eles um ministério. Então o querubim ungido, ele tinha um ministério, um ministério de louvar a Deus. E isso também fala para nós bastante sobre a importância do ministério do louvor, quer dizer que Deus gosta do louvor e o diabo não gosta que a gente louve a Deus. Também com instrumentos musicais, porque o diabo louvava a Deus com instrumentos musicais e agora ele não faz mais isso. Então ele odeia as pessoas que fazem isso, que louvam a Deus com instrumentos musicais ou que dirige o ministério de louvor. É um ministério bem importante, mas também bem perigoso, bem visado pelo inimigo. Na próxima página, estrelas. Estrelas é uma palavra para denominar os anjos na Bíblia. Então aqui tem vários versículos que comprovam isso. No próximo título, seus nomes, quer dizer, os nomes de Satanás. Então Satanás, ele é citado na Bíblia cerca de 170 vezes com diversos nomes. Diabo, acusador, tentador, mentiroso e assassino, anjo da luz, o mal, Satanás, Peuzebu, opositor, ladrão, dragão, serpente, o príncipe que rege no ar, o Deus desse século. Então a lista é imensa de sinônimos para Satanás. É bom a gente saber isso quando a gente está lendo a Bíblia para logo identificar de quem está se tratando. Por que a Bíblia usa tantos sinônimos para falar sobre Satanás? Porque esses sinônimos descrevem também a Satanás ao mesmo tempo. Se lá fala o mal, está falando uma característica dele, o opositor, uma característica dele, ladrão, uma característica dele, assassino, acusador, tentador. A gente costuma usar muito a palavra diabo, e diabo vem do grego diabolos, que significa enganador, criador de desavenças, acusador. Apocalipse 12, 10, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse 12, 10b. Acusador, então, bem importante saber, o diabo está lá, na presença de Deus, toda falha que a gente faz, todo pecado que a gente faz, ele está lá. Olha lá teu filho, sem vergonha, olha o que ele anda fazendo, né? O diabo está lá, né? Esse próximo parágrafo, ele é interessante, diz assim. Primeiro, o satanás seduz as pessoas, e depois que elas pecaram, vai perante Deus e as acusa, né? Quer dizer, primeiro o diabo vem pra gente falar, olha Rolf, imagina aí você, você ir ali num banco e roubar 10 mil euros. Isso seria muito bom, você podia fazer tanta coisa, você podia, você ia se sentir tão bem, você ia se sentir rico, você ia se sentir uma pessoa importante, você ia poder comprar um carro de luxo, você ia se sentir o rei da cocada preta, você ia se sentir fantástico, né? Aí as pessoas vão lá e fazem isso, roubam o dinheiro, aí depois que roubaram, vem o diabo e fala, você é um sem vergonha, você é um ladrão, você é um criminoso, você não presta, né? Então, antes da pessoa fazer aquilo, ele fala, você vai se sentir bem, depois que você fizer isso, você vai estar bem melhor, você vai, né? E aí depois que a pessoa faz, a pessoa se sente a pior pessoa do mundo, né? Assim é que funciona com o pecado, né? E aí o diabo, depois de fazer isso, né? Aí ele vem e fala, você é a pior pessoa do mundo, você não presta, e daí ele diz assim, mas se você agora quer se sentir melhor, sabe o quê? Rouba mais uma vez, né? Ou enfim, você pode aplicar isso a todos os outros pecados, né? A prostituição, o adultério, os crimes e tal, né? É sempre assim, né? Faz mais uma vez, que aí você vai se sentir melhor, né? Aí a pessoa faz, aí ele vem, acusa de novo, a pessoa se sente mal de novo, né? É um ciclo, né? Pra cima e pra baixo, uma montanha russa. A pessoa tá sempre tentando se sentir melhor. E aí o diabo ainda vai diante de Deus e acusa as pessoas diante de Deus. E a gente tem que dizer isso aqui, que o diabo, ele é realmente sujo. O diabo não brinca de ser diabo, o diabo, ele é ruim mesmo, ele é ruim, 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 ruim. A gente não pode imaginar que o diabo, ele tá ali brincando de ser diabo, brincando ali de querer fazer alguma coisinha de vez em quando, lá uma vez por mês, alguma coisinha ruim contra a gente, e daí ele deixa a gente em paz, deixa a gente sossegado. Não, ele quer, ele veio pra roubar, matar e destruir. O negócio dele é isso, roubar, matar e destruir. E ele tenta usar as estratégias dele pra destruir a vida das pessoas. Ele tem muitas estratégias, muitas, pra destruir a vida das pessoas, devagarzinho, né? Claro que o seu diabo chegasse aqui, assim, em forma de, né? Com pé de cabra e rabo de ponta de flecha, cheia de escamas verdes e com chifre de bode na cabeça, com cabeça de bode, fedendo, e chegar pra nós, é, falar assim, Rolf, eu sou Satanás, quero te matar, quero te destruir, quero te levar pro inferno. Se Satanás chegasse assim, né, quero te destruir, quero te matar, quero te levar pro inferno, o que que você acha? É uma boa ideia? Quero destruir tudo que você tem, quero fazer de você um pobre miserável, quero te encher de doenças, quero fazer tua vida um inferno na terra, vamos lá, topa, posso, né? Claro que se o diabo viesse desse jeito, todo mundo dizia, não, sai, vai embora, né? Então, claro que ele vem sutil, ele vem sutil, ele vem fazendo as ofertas, ele dizia, olha, se você fizesse isso, aí tua vida seria muito melhor, se você fizesse aquilo, tua vida seria muito melhor, se você, né? Enfim, ele vem fazendo as ofertas dele pra gente fazer coisas que são contra a vontade de Deus, pra gente fazer coisas que são pecaminosas, ele vem fazendo as ofertas dele. E aí muitas pessoas vão atrás, elas acreditam, ah, tá certo, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou me sentir mais livre, eu vou me sentir mais realizado, eu vou ter mais prazer, né? E vão fazendo, só que elas se sentem mal, depois daqui elas se sentem mal, ah, se eu fizer de novo, eu vou ter mais prazer, assim, parecido com o processo que acontece com as drogas, né? Claro que as drogas é também uma dessas coisas que o diabo usa, o álcool, né? Exatamente pra isso, quer dizer, a pessoa quando vai tomar lá o primeiro gole de cachaça, né? O diabo fala, olha, se tu tomar esse gole de cachaça, você vai se sentir tão bem, você vai se sentir mais alegre e tal, aí a pessoa toma aquilo, se sente mais alegre, aí no outro dia o diabo fala, ontem você tomou um gole de cachaça e se sentiu mais alegre, então toma dois que você vai se sentir mais alegre ainda, né? E aí a pessoa toma dois, aí no outro dia, toma três, vai ser muito melhor ainda, né? E assim vai, quer dizer, o diabo vai devagarzinho, ele não chega pra pessoa e fala assim, olha, tô querendo fazer de você uma alcoólatra, você vai perder tudo que você tem, todos os teus bens, tua esposa vai te largar, tu vai morar na rua, você vai morar embaixo de uma ponte, tua roupa vão estar tudo velha e rasgada, etc, etc. O que você acha? É uma boa ideia? Claro que ninguém ia aceitar, todo mundo ia dizer, não, isso eu não quero, né? Mas é exatamente o que ele faz, só que ele vai fazendo devagarzinho, né? Então, esse era o ponto, que Satanás é sujo, quer dizer, Satanás tem muito ódio de nós, ele odeia a gente, ele é um inimigo mortal nosso, da humanidade, de todas as pessoas, a gente não pode achar que o diabo tá ali somente se divertindo um pouquinho lá de vez em quando, não, ele quer destruir mesmo as pessoas, de todos os jeitos, seja pelas drogas, pelo álcool ou por outras coisas, pelas riquezas, pessoas, também é um jeito que o diabo destrói o espírito das pessoas, pelos bens materiais, ele destrói o espírito das pessoas, o amor que as pessoas têm ainda um pouquinho, ele destrói, ele usa todos os jeitos para destruir, para fazer das pessoas zumbis, ele usa de todos os jeitos possíveis, ele usa os meios de comunicação, ele usa o trabalho, ele usa tudo para fazer as pessoas morrerem espiritualmente. Então, eu queria falar mais e mais e mais para enfiar isso na tua cabeça, o diabo é mal, o diabo ele leva a sério o negócio dele de destruir as pessoas, então por isso nós temos que tomar muito, muito cuidado contra ele. Próximo título, a queda de Satanás, como que ele caiu? O que aconteceu? Eu escrevi aqui, ele se apaixonou por si mesmo, como tem aquele mito grego, daquele deus grego lá, ou enfim, personagem, que foi tomar água e viu a sua imagem refletida lá dentro da água, e achou tão bonito e se apaixonou por si mesmo, caiu dentro do poço e se afogou. Mas quer dizer que é uma linguagem figurada para falar exatamente sobre isso. Quer dizer, Satanás, ele pensou, eu sou tão bonito, eu tenho tanto poder, eu tenho tanta glória, e eu podia ser maior que deus. Quer dizer, ele se apaixonou por si mesmo, e por isso ele se cortou da fonte da bondade, amor e justiça, porque deus era a fonte de tudo, tudo que ele tinha vinha de deus, e ele achou que podia ficar no lugar de deus. E com isso ele se cortou fora dessa fonte, e com isso ele virou o oposto, ele virou a escuridão, o mal, o ódio, a injustiça, ele virou. Porque Satanás pecou, se rebelou. Ele quis, no coração dele, ele quis subir no trono de deus, que fala lá, subirei ao norte, ao mais alto, subirei ao norte e subirei até as nuvens, alguma coisa assim, quer dizer, que fala da glória de deus. As nuvens falam da glória de deus, o norte fala do trono de deus. Então, ele fez uma rebelião, ele pensou, vamos fazer uma votação, para ver quem ganha, quer dizer, quem vota em Satanás, quem vota em Lúcifer, quem vota em deus, para ver quem é que vai ganhar, para ver quem é que vai ficar no trono. Porque ele não sabia que o reino de deus não é uma democracia, mas é uma teocracia. Então, a gente ri, mas ele fez isso. Ele levantou uma rebelião e foi lançado fora. Então, todas as outras coisas que estão escritas nesse texto aqui, eu já falei sobre que ele queria ser igual a deus, que ele queria reinar sobre o universo, que ele queria ter a glória de deus, que ele queria ser igual a deus, mas que através dessa rebelião o pecado entrou no universo e que ele continua querendo isso até hoje, ser igual a deus, ser respeitado como deus, estar acima de todo mundo, estar acima dos anjos e assim por diante. O diabo se afastou da posição mais honrada que uma criatura jamais poderia ter e as consequências foram terríveis. Um terço dos anjos caiu com ele, Apocalipse 12, 4, a gente já leu, e eles foram expulsos do céu e fundaram o reino das trevas. Então, o reino das trevas é Satanás e os anjos caídos. Satanás odeia a humanidade, porque esta ganhou uma segunda chance e ele não. Então, quando Satanás pecou, Deus castigou ele imediatamente. Eu penso assim, por que Deus fez isso? Porque Satanás estava na presença de Deus. Então, Satanás conhecia a Deus. Então, Satanás conhecia o poder de Deus da maneira mais profunda que existe. Então, quando ele pecou, o pecado teve consequências diretas. É mais ou menos como aconteceu com o povo de Israel, que no início, quando eles saíram do Egito, eles reclamaram muito com Moisés e protestaram e tudo, e tudo, e tudo. O povo de Israel estava o tempo inteiro protestando, reclamando, mas Moisés levou eles para fora do Egito, levou eles lá no deserto e tudo. Nesse meio tempo, eles viram muitos milagres. Viram as dez pragas, viram a passagem pelo mar, viram o maná, viram um monte de coisas. Viram um monte de manifestações do poder de Deus. E aí, chegou a hora deles entrarem na Terra Prometida. Aí eles fazem o quê? Reclamam de novo. Não, nós não vamos entrar aí, porque nós somos pequenos. Nos olhos deles, nós somos que nem gafanhotos. Eles vão destruir nós todos. Só que aí, Deus castigou. Por que Deus não castigou já lá no início, bem no comecinho, quando eles não quiseram aceitar Moisés, quando protestaram contra Moisés, lá no Egito ainda? Porque lá eles não tinham visto os milagres de Deus. Então, eles não sabiam com que Deus eles estavam lidando. Mas depois de ter visto tantos milagres, aí eles tinham que ter fé, eram obrigados a ter fé. Porque eles tinham visto qual era o Deus que estava diante deles. E aí eles foram incrédulos. Então, quanto mais experiência com Deus a gente tem, mais a gente é obrigado a ter fé, porque a gente está vendo o que Deus está fazendo. E assim foi a questão de Satanás. Ele estava diante de Deus, vendo o poder de Deus, e pecou. E por isso, Deus castigou ele imediatamente. Agora, Adão e Eva foram criados, estavam no paraíso, ok, eles viram, viram lá as árvores, viram os animais e tal, mas eles não estavam assim, vendo a Deus como Satanás via a Deus. Então, quando Adão e Eva pecaram, Deus ainda deu uma nova chance para eles. E isso que Satanás odeia tanto nas pessoas. E Satanás foi castigado de uma vez. Ele foi transformado em Satanás. E Lúcifer, ele foi transformado em Satanás. e foi determinado para o castigo. E os seres humanos, não. Os seres humanos, eles têm 50, 60, 70, 80 anos para se decidir, para ficar ali. Vou com Deus ou não vou? Vou com Deus ou não vou? Então, Satanás odeia muito as pessoas por causa disso. Porque Satanás também queria ter mais uma chance. Ele também queria voltar lá para o céu e tal e coisa. No bem bom, como era antes. Então, tá. Próximo título aqui. Como Satanás age. Como Satanás age. Então, eu já comentei que o Satanás, ele não chega. Olha, sou Satanás. Vim aqui te visitar e tal. Quero te destruir. Não. Ele sempre vem com astúcia. É o contrário de Deus. Deus, ele chega explicitamente. Ele diz. Olha, eu tenho aqui uma oferta para te fazer. De você se salvar. De você ir para o céu. Mas, vai ter um preço muito alto. De você obedecer. De você ser um discípulo. De você aprender. De você orar. De você passar por diversas dificuldades. Por provações e tal. Deus mostra tudo. O diabo, ele faz exatamente o contrário. Ele chega e fala. Olha, vou vir aqui para te dar uma vida melhor. Para te ajudar. E não sei o que lá. Quer dizer, ele vem com mentiras e com com astúcias. Satanás irá reinar na terra. Quando o anticristo reinar. Então, durante sete anos, Satanás, ele vai reinar através do anticristo aqui na terra. Graças a Deus que são só sete anos. Depois, Jesus vai reinar mil anos. Graças a Deus. Porque aí, Satanás vai ter muita liberdade para fazer o mal, todo o mal que ele quer fazer. Ainda, esses dias eu estava pensando, eu estava vendo ali. Sempre vem aquelas propagandas, quando você assiste vídeos no YouTube, sempre vem as propagandas. Então, uma dessas propagandas era um desses jogos que eles falam de Apocalipse Zumbi. Apocalipse Zumbi. Então, esses jogos de Apocalipse Zumbi tem o quê? Tem lá tanques que destroem os outros tanques, destroem tudo, vão passando por cima de tudo, vão destruindo, destruindo, destruindo. Só que aí a gente pensa, sim, para destruir tanta coisa, alguém tem que ter construído tudo isso. Então, por que Satanás só vai poder dirigir sete anos o mundo? Sim, porque ele vai destruir, destruir. o negócio dele é destruir. Quer dizer, tudo o que a humanidade construiu em seis mil anos, Satanás em sete anos vai tentar destruir. Destruir é fácil, construir é difícil. E depois Jesus vai reinar mil anos, e vai levar um tempo até Jesus conseguir reconstruir o que Satanás destruiu. Só para tentar pensar, por que Satanás só vai poder dirigir sete anos? Claro, porque você não demora mil anos para destruir o que um outro fez em mil anos. É muito mais rápido. O que ainda impede Satanás de reinar no mundo é a noiva de Cristo, a igreja. Quando esta for arrebatada, Satanás e o anticristo terão liberdade de reinar sobre a terra como quiserem. Já estamos indo para o final, o final de Satanás. Satanás perderá o poder. Satanás sabe que o negócio dele está se encurtando, porque o tempo dele está ficando cada vez mais curto e por isso ele está trabalhando dobrado e redobrado para arrastar quantos ele conseguir para a morte eterna e o lago de fogo. É sobre isso, esse negócio de morte eterna, lago de fogo, isso a gente vai estudar mais para frente na revista número 9, que fala sobre as coisas lá do final dos tempos. Vou ler aqui Apocalipse 20, versículo 10 e versículo 15. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre onde está a besta e o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Apocalipse 20, 10 E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15 Então, pequeno comentário na revista número 9, vou explicar isso com mais detalhes, que se fala muito do inferno. Mas inferno é uma palavra que deixa margem a muitas dúvidas. Então, o correto seria usar duas outras palavras, que é a palavra mundo dos mortos e a palavra lago de fogo. O mundo dos mortos é para onde vão hoje as pessoas sem Jesus. Antes de Jesus, ia todo mundo para lá. Jesus, quando morreu, ressuscitou, foi para lá e pegou as pessoas que creram nele antes dele existir, que nem Abraão, Isaac, Jacó e tal. Eles não sabiam que o nome de Jesus seria Jesus, mas eles sabiam que Deus devia mandar um salvador e tal. Então, eles já criam em Jesus de alguma maneira, criam em Deus. Então, Jesus foi lá e pegou eles e levou lá para o céu. Então, hoje, os dois lugares para onde as pessoas vão, no centro de Jesus, vão para baixo, mundo dos mortos. Os com Jesus vão para cima, no céu. Então, o mundo dos mortos é esse lugar que na Bíblia muitas vezes se chama de inferno. E o lago de fogo, o lago de fogo que é aquela condenação final, porque o mundo dos mortos vai deixar de existir. O mundo dos mortos é onde estão as almas das pessoas. E essas pessoas vão ressuscitar, elas vão ganhar corpos. Então, o mundo dos mortos vai deixar de existir. E essas pessoas, depois de ter recebido seus corpos de volta para as suas almas, vão ser lançadas no lago de fogo. Então, o lago de fogo é o inferno futuro. O mundo dos mortos é o inferno atual. Então, por isso, é melhor a gente distinguir aqui o que a gente está se referindo em cada momento. Então, o diabo tem muitas armas. Armas. E, como essa revista tem treze lições, eu usei todas as outras lições dessa revista de uma maneira ou de outra para falar sobre as armas que o diabo tem e o que nós podemos fazer contra essas armas. Por exemplo, o diabo ele tem demônios. É uma das armas que ele tem. Então, isso nós vamos estudar no capítulo 2. O diabo, ele usa o mundanismo. Paulo fala o mundo. O mundanismo é um instrumento que ele tem para nos destruir, para nos derrotar, para nos causar males. Isso nós vamos estudar no capítulo 3. Uma das ferramentas que o diabo usa, os prazeres e desejos carnais. Capítulo 4. As ideologias, as ideias erradas. Capítulo 5. As tentações, outro instrumento do diabo. Capítulo 6. Capítulo 7. A sexualidade pervertida, proibida por Deus. Capítulo 7. Capítulo 8. Língua, mentiras e difamação. Capítulo 9. Incredulidade, medo e preocupações. Capítulo 10 e 11. Idolatria e superstição. Capítulo 12. Mornidão. Capítulo 13. Como o diabo entra para destruir as igrejas. Então, já não é um instrumento do diabo, mas é uma coisa importante que ele tenta fazer, destruir as igrejas, porque tudo que tinha até aqui, até o capítulo 12, era o diabo tentando destruir a nossa vida. No capítulo 13, o diabo tentando destruir a igreja. Então, também é uma das lutas que a gente tem, que a gente não quer que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo e as igrejas locais sejam destruídas. Então, é um resumo de toda a revista. As armas que o diabo tem para nos atacar, para nos destruir, o que nós podemos fazer contra cada uma dessas armas que ele tem para a gente vencer, para a gente se manter em pé, para a gente ser vitorioso, é uma luta, é uma luta da vida inteira. Até o último dia que a gente morrer, nós vamos estar lutando contra o diabo. Então, para a gente vencer, precisamos conhecer todos esses mecanismos que ele tem. Eu vou ler ainda aqui as quatro perguntas que nós logo vamos debater. O que Deus criou em Gênesis 1.1? Por que tudo foi destruído que havia sobre a terra? Pergunta número 2. Qual o aspecto de querubins? Pergunta número 3. Que pecado praticou Lúcifer? E a pergunta número 4. Qual a ligação entre o anticristo e Satanás? Então, terminamos por aqui. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Amém.